Música Olá, mais um vídeo chegando aqui no meu canal RogérioTV Primeiro eu quero agradecer a todos vocês que estão curtindo os vídeos Estão deixando os comentários, continue deixando sempre o seu comentário, viu? Muito obrigado por todo o carinho a todos vocês que estão aqui inscritos no meu canal RogérioTV Que as novidades estão chegando, viu gente? Prepare-se! E a novidade de hoje, ela faz um sucesso tremendo no YouTube, no seu canal do YouTube Que tem uma porção de seguidores no YouTube Tudo bom, Maria Adina? Que prazer ter você aqui Obrigada Obrigado por ter vindo aqui no canal RogérioTV, no meu canal Como é que é o teu canal? Maria Adina Atelier Maria Adina Atelier, né? Você tem um monte de seguidores lá, hein? Caramba, o pessoal gosta das bolsas que a Maria Adina ensina Realmente a Maria Adina faz um sucesso tremendo Pela qualidade dos trabalhos que você apresenta no YouTube, né? É, as meninas gostam bastante das bolsas, né? Como eu comecei fazendo as peças assim fáceis E aí elas foram engrenando e estão me acompanhando aqui no canal E o segredo do sucesso também da Maria Adina É porque ela faz cada bolsa diferente, cada bolsa linda Bolsas completas A mulherada ama bolsas, não é verdade? Verdade Não tem uma só, não, né? Não Tem várias Várias, várias Aí quando vai sair de casa tem que pensar na bolsa que vai combinar com o figurino Com a roupa Com sapato, né? Tem tudo isso, né? Então a gente vai comprar um sapato, aí compra a bolsa, não é? Nem tá precisando da bolsa, mas gosta da bolsa, compra a bolsa também E aprendendo a fazer, né? A bolsa, aí você já vai criando o seu próprio estilo assim Fazendo suas peças Agora, sabe o que eu sempre digo? Brinco, inclusive Porque a mulherada adora carregar um monte de coisa dentro da bolsa Isso não é verdade? É verdade E quando vai procurar alguma coisa na bolsa, hein? É a dificuldade, né? Ah, é fazer o organizador, né? É bom aprender a fazer o organizador E mais, assim, eu percebi que quem também tá usando bastante bolsas Quem tem problemas, né? Quem já fez alguma cirurgia, né? De mama, digita bastante Às vezes fica com tendinite, né? Precisa de uma bolsa leve E a bolsa de tecido é leve Olha, gente, tem uma curiosidade É a primeira vez que eu e a Mariadna estamos gravando um vídeo juntos, né? É a primeira vez Você não participou em nenhum programa Então nós estamos aqui estreando junto, né? Estreando Obrigado, viu, Mariadna? Olha só, vamos ver então a peça que a Mariadna preparou pra gente aí É a bolsa carteira mamãe Olha só que graça, gente Essa bolsa aqui, fantástica As mamães aí vão adorar, né? Vão adorar Quem tá esperando aí uma menininha, um menino Até mesmo pro menino, né? Se quiser fazer essa igualzinho com tecido, assim, batique É só mudar a ferragem, né? Colocar o botãozinho de ima Que é esse botãozinho aqui, ó Olha aí Que eu uso Esse aqui, né? É, isso É o botão de ima Ele tem duas partes Fica a opção para os meninos, né? Vamos mostrar então a parte interna dessa bolsa Olha só que demais, gente Porque as mamães carregam sempre muitas coisas, né? É lencinho umedecido Olha que demais esse compartimento aqui pra lencinhos umedecidos Que a Mariadna preparou Com essa abertura Você vai ensinar o segredo pra fazer essa abertura aqui, né? Essa abertura que pega mais, né? É, todo mundo quer saber como é que faz A peça em si é super fácil, né? Bem fácil mesmo É a diferença também que eu coloquei zíper aqui Pra guardar a carteirinha de vacina, né? O cartão do convênio que não pode perder, né? Fecha com zíper e tá bem seguro Ó, tem até lugar, gente, pra colocar a pomada Olha que demais Completa essa bolsa, super útil Coloquei a alça, né? Que às vezes quer sair só com o neném E a carteira Mostra aqui a alça, ó Você pensa em tudo, hein? É, eu sou mamãe Então eu preciso Você sabe, né? Você sabe A necessidade, né? Você precisa ter tudo isso à mão logo, né? Tudo, tudo Vamos começar então, Mariadna? Você já trouxe tudo bem adiantado Pra ficar fácil, fácil Vou falar do zíper Que é o que tá aqui de frente, né? Eu cortei quatro vezes Tá Tem tudo anotadinho Que eu vou passar aqui pras meninas, tá? Esse daqui tem 17 por 30 Certo Quatro vezes Esse daqui tem 21 por 30 também Tem 21 de altura e 30 no comprimento Certo Esse aqui eu já adiantei, né? Que é a mesma coisa Que é a parte onde vai o lenço umedecido Isso Então aqui tem duas vezes tecido e uma vez feltrinho Certo O corpo dela também tem que ter duas vezes e uma vez feltrinho Ele tem 56 por 30 Que bonito esse tecido, hein? Ele é o batique É o batique, né? Você pode usar os dois lados Mas já vem pronto assim, né? Já vem com esse tingido aqui O estilo batique lindo demais Pra começar, o que eu vou fazer? Essa é a parte de fora, né? Da bolsa Eu deixo ela reservada Que eu vou usar ela por último Esse é a parte onde a gente vai costurar o zíper E o bolsinho Então ele fica aqui também E eu vou começar Depois a gente fala dessa manta aqui Que você colocou Do feltrinho Sim Esse é o feltrinho, o Santa Fé O feltro branco É feltro mesmo? É feltro branco Você prefere o feltro porque ele fica mais firme? Ele é mais encorpado, ele é mais firme mesmo Deixa firmeza na peça E se ele não abre No que você vai usando, tá vendo? Ele não estica tanto como a manta acrílica A manta vai formando buracos Aí você passou aquele spray? Passei Qual que é o spray? Eu chamo 505 505? Muito melhor do que ficar alinhando, né? Eu ensino a fazer com pontos em zigue-zague em toda a volta Mas pra adiantar o meu trabalho Eu gosto de usar cola spray, né? Que adianta bastante Então aqui eu cortei, né? 21 por 30 E fiz esse desenho aqui Então aqui eu já costurei em cima do risco Aqui tem que deixar uma margem, tá? De costura Tá, quanto é que é essa margem? É um pezinho da máquina? Eu deixo 0,5 Assim, não tem aquele tamanho exato É pra não rasgar, né? Eu não gosto de fazer um pique tão profundo Quando eu faço curvas Porque se você precisa desmanchar depois Precisa arrumar O pique atrapalha Então não precisa dar pique profundo aqui, ó Agora o que eu vou fazer? Eu vou passar esse tecido Pra dentro Então, olha só Você costurou então direito no direito Pra justamente depois fazer essa vira E aqui esse acabamento interno ficar perfeito Exatamente Nossa Ah, então você vai puxando Tô vendo aí que esse é um segredinho legal Puxou, acertou e colocou o alfinete Mariadna, ela não esconde os detalhes, os segredos e os truques Pro trabalho ficar perfeito É por isso que o povo gosta muito dos teus vídeos, né Mariadna? Gosto Tem uma menina mesmo na Bahia Que diz que montou o ateliê dela só assistindo os meus vídeos Verdade Verdade Pelo YouTube? Pelo YouTube Olha só, gente Então, eu falo, às vezes a gente fica assim Com um pouco assim de preguiça de pensar, né Então, quando a gente vê uma peça A gente tem que estudar como ela foi feita, né Só pegar o tecido e cortar Outra coisa também que eu peço Pra pessoa fazer um molde E fazer a peça piloto no TNT No tecido que não tem tanta assim utilidade, né Às vezes é um tecido mais simples Você pode abusar dele, né Pra fazer peça piloto É legal você falar isso Até pra quem tá começando, né Mariadna? Não achar que logo de primeira Você já vai conseguir fazer a peça e vai ficar perfeita É legal você treinar antes E não desistir por isso, né? Não, é verdade A gente tem que treinar antes Tem que fazer a peça piloto Eu mesma Quando eu faço uma peça Eu não corto de imediato a peça no tecido, não Porque eu tenho que ajustar, né Porque como eu dou aula Eu tenho que fazer a peça piloto Pra eu poder passar pras meninas Pra eu saber onde tem alguma dificuldade Terminou aí? Olha como fica então Maravilha E agora, Mariadna? Vamos pra costura? Agora vamos pespontar em toda a volta O pesponto, você deixou aí uma distância do ponto? Como que você gosta? Eu gosto do ponto no 3 e no 2.8 Certo Mas na máquina já vem, né? O 18P que é pro pesponto Você já põe na máquina e faz o tamanho exato Mas como eu já conheço os pontos da máquina Já sei o tamanho do ponto que eu quero Aí eu já deixo no mesmo ponto que eu costuro inicialmente Certo Bastante calma Aqui também ela tem o pontinho, né Ela devagarzinho Pode acelerar, né? Quem tá começando, deixa Quem tá começando, então Outra coisa também Que quando a gente termina a costura, Rogério A gente não pode cortar a linha aqui Aqui na máquina também tem o pontinho que dá um nó Que faz esse arremate Certo Mas pra não ficar com esse monte de linhas aqui O que a gente faz? Puxa ele pra fora Com a agulha de costura A gente joga ele pra dentro do tecido Pra manter o perigo de soltar Por isso que a gente não corta, né? Isso E ter um bom acabamento também Porque a gente se incomoda, né? Com esses fios Já quer sair cortando tudo Mas o melhor é não cortar Então deixar pra colocar na parte interna Porque assim fica o ponto mais firme Então aqui eu já fiz a parte Onde eu vou tirar o lencinho Agora eu preciso de acabamento em um dos lados, né? Eu preciso costurar direito Esse direito com esse direito Mas o que é que eu faço? Eu ponho esse aqui pra dentro E vou encontrar os dois Eita Maria Pera aí que agora bololou tudo aí Faz de novo, faz de novo Pera aí Então, ó O direito daqui desse lado Com o direito desse lado daqui Desse lado Do mesmo lado? Do mesmo lado Então como é que você faz agora? Faz bem devagarzinho aqui no centro dessa câmera aqui Eu vou dobrar ele aqui Eu vou levar ele pra cá Agora eu vou encontrar os dois Ah, gostei Mostrou bem Ficou a linguiça aqui dentro Virou um cachorro quente isso aí A salsicha É verdade, Abra Não é? Ô Mariadina Quantos vídeos você tem lá no teu canal? Você tem uma ideia ou não? Tem mais de cem Tem mais de cem? Tem mais de cem Essa mulher trabalha, hein? Pra gravar cem vídeos É Agora é que eu vou costurar Que costura que você faz aí? Também a mesma A mesma É a mesma do que o pês-ponto, né? Do pês-ponto Aí sempre que a gente inicia a costura Faz o retrocesso, né? Todas as máquinas tem Tá Cortei Tá, e agora? Então agora como eu vou tirar isso aqui de dentro? Simples é só puxar ele pra fora Caramba, desse jeito fica a costura interna Fica perfeito, hein Mariadina? Eu preciso também fazer um pês-ponto aqui Porque aqui não vem mais costura Então já vou despontar Então essa parte do lencinho já está prontinho Eu só vou posicionar ele agora aqui em cima Aqui você pode prender com pontos em zigue-zague em toda a volta Ou você pode fazer uma costura reta Pra quando você costurar direito com direito, que é a parte de fora Não correr o risco de escapar Então esse já está pronto, eu deixo reservado Aí, ó Dá certinho Ótimo, maravilha, hein? Aqui Aí você fez a marcação do centro A marcação Que você cortou, né? Isso E aqui eu já tenho o direito do zíper Esse lado que tem os dentes, eu chamo de direito E esse lado que não tem os dentes, eu chamo de... É bom, pra quem está começando, né? Saber qual que é a diferença Isso Aqui eu ponho direito com direito Já costurei, passei uma costurinha Certo Agora aqui também no meu zíper Eu já tenho o meio Eu vou cobrir Quem estiver fazendo agora, começando no zíper É lembrar de cobrir, tá vendo? É, Mariadina Quer dizer então que tu é mineira, é? Sou mineira É, de onde você é? Tem o flotone Olha só Pé da Bahia Bem longe de São Paulo Outra coisa na máquina, Rogério Que quando as pessoas vão fazer o zíper Já faz tudo junto Pra quem está começando, eu ensino assim também Primeira costura, só pra prender Depois aproximar a agulha Vou levantar aqui, ó Ela vai andar um pouquinho E quando tá no zero, zero Aqui eu quero mudar a agulha Mudei a posição Aqui eu aumento um pouquinho também Nem por quanto não ficar tão apertado Certo Como eu aproximei Essa costura Vai ficar mais próximo aos dentes do zíper O direito do zíper Então esse pé calcador Vai seguir rente aqui os dentes Você não precisa nem trocar o pézinho da máquina Porque não tem um pra pôr zíper, não? Tem Mas eu não... Dessa forma não precisa usar esse, né? Não precisa E eu costumo falar pras meninas que o pé de zíper é pra roupa, né? Pra gente fazer roupa Então você precisa do pé de zíper Mas pra fazer bolsas não precisa Você tá percebendo que um... Olha lá, a diferença Ele fica mais próximo, né? Da abertura do zíper Isso Dá um acabamento mais bonito Isso Que já tem o direito Eu vou fazer a mesma coisa com o outro lado Eu tenho o meio Vou fazer a cabaninha novamente, ó Tá E vou alfinetar Muito bom, hein, Mariagina? Há quanto tempo você faz costura, patchwork? Há mais de 10 anos Pode revelar? Mas eu falo que eu já costurava desde a barriga da minha mãe, né? Quando a minha mãe saia Eu esperava ela sair pra eu ir mexer na máquina dela de costura Quando eu quebrava as agulhas, ficava triste, né? Olha lá A mesma coisa então, né? Isso Vou deixar nos alfinetes aqui Porque eu vou usar Está pronto, né? Também a parte do zíper Do zíper eu tenho quatro tecidos aqui Vou deixar dois pra cada lado Vou abrir bem Vou segurar também E vou pespontar Novamente eu vou mudar a agulha Pô, nervosa você não tá, né? Você já gravou mais de 100 pro teu canal no YouTube? O pesconto Olha a diferença, ó Essa diferença é importantíssima Fica mais firme, né? Dá uma caba A mesma coisa desse lado Do outro lado, é Porque se eu não faço esse pesconto Com uso ele cai pra cá E quando eu volto com o zíper Ele morde Fiz o pesconto Agora eu vou fechar Esse daqui eu preciso de acabamento dos dois lados No tecido forro Porque ele fica solto? Ele fica aparente aqui Ah, porque é na hora de abrir, né? Esse aqui Então esse é o zíper Eu vou fazer essa parte do bolso Vou montar esse bolso pra ter essa abertura Certo, perfeito Eu vou fechar direito com direito das duas peças O corpo e o forro Nesse não precisa deixar abertura Porque ele já tem abertura das laterais Então só o forro Então costurei o bolso Agora eu vou desvirar Então já formei o outro bolso Com o zíper Agora nós vamos passar o cussor Esse cussor Ele não tem o puxador Eu ponho outro puxador Tem o puxador Mas ele vem separado Esse é o nacional Então ele tem as peças dele E você compra separado, né? Então você pode colocar um enfeite aqui Se é pra criança Você pode colocar um ursinho Qualquer coisa Deixa eu ver o que você pôs nesse Ah, você pôs uma argola Eu coloquei uma argola Fica delicado, né? Fica bonito A parte mais difícil dessa peça É isso E o bolso dele Eu tenho essa altura Já tá com o cussor Que não precisa fazer mais nada Aqui eu deixo uma distância de 3 centímetros Aqui tem o elástico Ah, um elástico? Um elástico Esse é um elástico pra você encaixar a pomada Você fez um... Como é que chama isso aqui? Um saquinho, né? Esse elástico vem nessa medida mesmo? Vem nessa medida Mas eu coloquei esse que eu gostei desse nessa largura Mas tem o mais estreito Aí você faz essa dobra aqui pra dentro Tá E aqui você encaixa ele aqui e costura E aqui você já prende junto Tá E a outra parte também? A outra parte do mesmo jeito Aqui só pro pessoal de casa entender Vou cobrir, né? Essa parte que não tem costura Como esse daqui Essa aqui eu costuro Deixei um acabamento Porque ele vai aparecer quando levantar, né? A tampa Essa parte E esse eu costuro aqui em cima Feito isso eu preparei uma alcinha Ela vem pra dentro também Porque ela faz parte do corpo da bolsa Eu ponho ela aqui Rente aos dentes do zíper Certo E vou prender com alfinete E tudo isso aqui pode ser feito uma costura Na lateral Isso, na lateral Pra você não costurar com alfinetes aqui dentro Pra finalizar E pra finalizar Eu vou cobrir todo mundo E vou costurar em toda a volta E vou deixar uma abertura aqui Como eu fiz com este Costurei em toda a volta Pra fazer a vira, né? É isso Pra fazer a vira Deixei uma abertura E aqui eu deixei Pra eu mostrar, Rogério Aqui um pontinho Essa aqui é onde você deixou a abertura É onde eu deixei uma abertura Que esse aqui faz a mão Com pontinhos à mão Como eu passei um pês-ponto aqui em volta Certo Aqui eu venho com o pês-ponto Com a costurinha à mão Ponto invisível Mas aquela costura invisível, né? Isso, invisível Mas antes de fazer o ponto invisível Você pês-ponta em toda a volta Aí você deixa aqui aberto Você põe esse fecho Colocou essa parte Esse aqui tem que cortar Aqui elas estão vendo, né? Que tem esse buraco Então isso aqui você corta esse quadrado E faz uma marcação Assim Com o giz Fica marcado Você fura Com a sovela E põe os parafusos É muito fácil Eu tenho vídeos no canal do YouTube Que ensinam a colocar a ferragem, tá? Então aproveita já Pra divulgar o teu canal É Mariagem na Ateliê É só entrar Mariagem na Bolsa Já acha lá um monte de bolsas Vale a pena, hein, gente? O canal dela é fantástico E esse daqui é a bailarina Que é Deixa eu ver Tá Que é a outra parte Que é a outra parte Que é como Esse daqui, ó Quem coloca esse botãozinho Põe esse também Que é o irmão macho e feno, né? Isso, isso Vamos lá Se você vai fazer pra menina Você põe o lacinho Pra menina Você põe esse botão E a peça tá pronta Perfeito, hein? Adorei essa peça, Mariagem Parabéns Obrigada Olha, é uma peça boa Pra quem quer comercializar, hein? Pra quem quer ganhar um dinheirinho Pra vender Porque o que tem de bebê Nascendo aí, né, Mariadna? Coisa de criança vende, viu, Rogério? Vende muito bem Vende muito bem mesmo Bom, vamos aproveitar Pra convidar o pessoal Pra visitar o seu ateliê O ateliê da Mariadna É maravilhoso Fica em Moema Aqui em São Paulo Vale a pena Você que gosta de costura Gosta de patchwork Lá é um verdadeiro paraíso Eu tenho certeza que vocês vão adorar Aquela salinha lá dos tecidos, hein, Mariadna? E a Mariadna dá diversos cursos Vale a pena visitar Fica lá na Avenida Carinaz, né? É, Avenida dos Carinazes 739 Moema, São Paulo Tá aparecendo aqui embaixo Os contatos O telefone Quem quiser entrar em contato com a Mariadna E aproveitar também Pra seguir lá o seu canal No YouTube Vamos fazer o seguinte? No próximo Eu vou lá no teu canal Tá bom Combinado? Combinado A gente faz uma parceria Eu vou fazer bagunça lá Você deixa? Você vai gravar comigo Eu gravo lá com você Eu só não vou costurar Eu só vou ver e acompanhar Tá bom? Você pode fazer perguntas Perguntas que as pessoas Às vezes eu não sei, né? O que o outro não sabe E você, como apresentador E tem um monte de fãs Fazem um monte de perguntas pra você Você posta as dúvidas Fechado Combinado, então Tá certo? Combinado Olha, gente Se você curtiu esse vídeo Gostou desse vídeo Não se esqueça De clicar aqui embaixo No curtir, tá? Faz assim, Mariadna Pede pro povo curtir esse vídeo Vamos bombar Vamos bombar E claro Lembrando que você Tem que se inscrever no canal É aqui em cima, tá? Se inscreva RogérioTV Tá certo? É só você Muita gente pergunta Como é que faz pra se inscrever É só clicar em inscrever Em se inscreva E pronto Tá tudo certo E também Deixe seu comentário Aqui embaixo Do que você achou Se você tiver alguma pergunta Pra Mariadna Sugestões Para o nosso canal Pode mandar o que você quiser Porque afinal de contas Aqui no RogérioTV Você é quem manda Mariadna E aí E aí E aí E aí E aí